Primeiro mostra esse que eu tô usando aqui ó, olha que coisa linda, esse sapato aqui é da Coro Sul. Eu estou usando, olha, maravilhoso, além de muito bonito, é um calçado confortabilíssimo e eu tô aqui com a Isabela, que vai nos mostrar mais coisas bonitas. Olha só, você menina que quer sair pra balada não pode, né? Porque não tá o isolamento social, mas você pode se vestir bem pra ir na casa de uma amiga, pra dar uma voltinha no shopping, pra ir comprar alguma coisa, né? E a Isabela, conta pra gente. Bom dia, Jacelina, bom dia a você que nos assiste. Eu tô aqui novamente pra falar da Coro Sul, que é uma loja de calçados que já tem um bom tempo no mercado, né? Já tem muitas novidades. Eu trouxe muitas novidades hoje, que é tudo coleção nova. Olha, tem bolsa, a Coro Sul não vende só sapato, mas também acessórios. Tem bolsa também, acessórios. Olha que bolsinha maravilhosa, deixa eu ser a modelo da Coro Sul aqui, ó. Bolsa, tá? Sapatos. Aí, Jacelina, eu só uso a Anabela, não tem problema, esse salto aqui, ó. Confortável pra você que quer ter um sapato alto, mas não gosta do salto fino, porque às vezes desequilibra, tem muito buraco na rua, não tem problema, tá? Aqui, ó. Esse é a Anabela. Jacelina, eu sou adepta das rasteirinhas. Cada uma linda lá, né? Cada uma mais linda que a outra. Olha aqui, ó. Confortável, bonita, discreta, tá? Quem gosta de pantalona com uma sandália dessa, hein? Fica perfeita, bem arrumada, com certeza. Jacelina, minha mãe não gosta de sapato baixo. Gosta de sapato baixo, mas assim, mostrando os calcanhar, ela não gosta. Prefere fechadinho, né? Vamos mostrar? Com certeza, tem a sapatilha. Olha que sapatilha maravilhosa. Pro dia a dia, a gente que trabalha na rua, esse aqui não tá igual, não. Confortável, tá? Maneirinho. Isso. E essa aqui, Jacelina, ela é uma linha específica, que é a linha Comfort. E é? Que é pra quem tem problema no pé, auxilia pra quem tem problema no joelho, coluna, que ela é toda em gel, a palmbilha dela. Ela é super confortável. Por exemplo, amanhã tem outra linha, minha mãe tem um problema de artrite, às vezes ela dói os pés, esse aqui já vai ser mais confortável pra ela. Com certeza, é a linha que a gente mais vende, essa linha Comfort. É 100% Comfort. Gente, ó, eu tô apertando aqui, realmente, é uma almofadinha, né? É, ela é toda em gel. Dá um conforto. É ótimo. Aí, pra você que gosta de arrasar, tem aqui, ó, esse escarpão. Eu acho que vocês já observam que eu adoro escarpão. Adoro escarpão, né? Eu amo esse escarpão aqui, ó. Como é que se chama essa estampa agora? Animal Print, né? Animal Print, que é o top. Aí, Isabela, mostra por último, mostra o de Isabela. Tô com a Anabela perfeita aqui. Inclusive, chegou ontem. Inclusive, chegou ontem, corre na Coro Sul, lá na Josefa Taveira 830. 830. Deixa eu te falar uma coisa, Jacelina. Queria agradecer a cada um dos clientes que compareceu ao Mega Vendas, que foi quinta, sexta e sábado passado. Arrasou, nas vendas. Queria agradecer a cada um, foi ótimo. Isabela, beijo, obrigada pra você, pessoal do Coro Sul. Beijão, até a próxima. Amosu, um abraço. Agora, vou pra ela aqui, ó.